Adeus Corina Eu vou embora mas te prometo voltar Vem cumprir a minha jura e contigo vou casar Adeus Corina e eu vou embora Quem parte leva a saudade e quem fica também chora Adeus Corina e eu vou embora Quem parte leva a saudade e quem fica também chora Com a mão peguei na pena fui escrever pra você A pena caiu no chão eu não pude escrever, viu? Eu tenho recordação do chechel de bananeira Que cantava de manhã no gai da lingazeira Assim, Adeus Corina e eu vou embora Quem parte leva a saudade e quem fica também chora Adeus Corina e eu vou embora Quem parte leva a saudade e quem fica também chora Eu vou voltar, vou cumprir minha missão Quero encontrar com ela na noite de São João Sim, Adeus Corina e eu vou embora Quem parte leva a saudade e quem fica também chora Adeus Corina e eu vou embora Quem parte leva a saudade e quem fica também chora Quem parte leva a saudade e quem fica também chora Obrigado.